Música Alô rapaziada, boa tarde, fim de semana tem mais uma rodada do Brasileirão, é muito legal. E hoje tem jogo no Novo Horizontino pela Série D e tem muito mais aqui no nosso programa. Você pode mandar a sua opinião, você é o 12º jogador, opine aqui no nosso programa SBT Zap 991437891. Tá na tela, você tá olhando aí, vai conferindo tudo direitinho. Apita o árbitro, começa o espetáculo. Você viu que já tem uma musicalidade no apita aqui. Você foi bem, você foi bem, Caio. Tá tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Mário Bross, tudo bem? Tudo bem, Mário? Tranquilo? Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, dos jogos de amanhã e de domingo, do final de semana. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o Corinthians pega o Grêmio, o jogo é às 7 da noite, sábado, Corinthians e Grêmio. O Atlético Mineiro pega o Palmeiras, às 4 da tarde, no domingo. O Santos e Vasco também, às 4 do domingo. E o São Paulo também, ah não, São Paulo às 19 horas. São Paulo e Fortaleza, lá em Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, portanto, são jogos dos paulistas aí. Gostaria da opinião de vocês. Corinthians e Grêmio, vamos começar pelo Corinthians e Grêmio. O que vocês acham? Corinthians e Grêmio, eu acho que o Corinthians precisa agora conseguir os 3 pontos em casa. Acho que vai ser um jogo um pouco... Geralmente costuma ser jogos bons, né? Os dois times costumam jogar para buscar resultado. E acho que o Grêmio vai jogar desse jeito também, principalmente por causa das derrotas das últimas. E o Corinthians do mesmo jeito, o Hernandes. O Corinthians não está bem na tabela, precisa vencer. E ainda mais em casa, né? Perder ponto em casa no Brasileiro não pode ser admitido por nenhuma equipe que quer brigar lá em cima, né? E pode ir. Não, pode acabar. Mas eu acho que o grande jogo da rodada é o do Palmeiras e do Atlético. Acho que é a briga de líderes ali. Tudo bem que está começando o campeonato, mas o Palmeiras e Galo acho que vai ser um jogão. Dois times que estão bem no campeonato, estão fazendo partidas boas. O Galo um pouco te ressaca, né? Porque não classificou na Libertadores. E agora ainda mais um combustível para brigar, para ficar lá em cima no Brasileiro. É, só tem o Brasileirão, né? Vai ter que correr atrás do campeonato brasileiro. E o Mário? Corinthians, o Carilli teve uma semana inteira para treinar. Vai com o time, vai com volta de Júnior Urso, Henrique volta. E ele disse que é um time mais coeso, um pouco mais rápido. Eu não sei como veio o Grêmio, que se classificou ontem para a segunda fase da Libertadores. Eu não sei se o Renato vai poupar os jogadores para dar um descanso, depois da pressão. Ou se ele vai vir para tentar recuperar esses pontos perdidos que ele tem nas últimas três rodadas. Se ele vir com o time completo, a gente vai ter um dos melhores jogos, espero eu, da rodada, né? O Corinthians e o Grêmio é até um jogo diferente. Eu lembro que o Corinthians, aquele esqueminha de 0x0, 1x0, e o Grêmio não. O Renato, ele serve para o jogo. O Carilli disse que vai pôr um time ofensivo para jogar contra o Grêmio. Então, vamos ver. Ele até está... Vamos acreditar, o Carilli, mas a gente fica meio... Eu duvido, mas... Até saiu uma conversa dele que ele estava tentando testar, indo em treinos, né? Querendo testar o Clayson no meio. Eu achei nada a ver com testar o Clayson no meio, mas enfim. Ele estava... É importante... Se testar o Clayson no meio, vai perder. Nada a ver com o Clayson no meio. Ele vai perder o ataque. Na verdade, o interessante foi que ele testou um ataque com o Clayson e o Wagner Love, né? O Love de centroavante, o homem referência. Baixo, mais rápido, né? Pode ser uma opção também. E pelas falhas que a defesa do Grêmio vem tendo no Campeonato Brasileiro, o Love está numa fase interessante. É um cara que rende muito quando está em campo. Vamos ver. Vamos ver. Tá, eu vou falar do Santos e Vasco agora. O Santos joga no domingo. O Santos está naquela incógnita, porque ninguém sabe quem vai jogar. O Sampaoli agora não fala do time, não tem jeito. Vai saber na hora. Então, não tem como. Não adianta nem a gente tentar adiantar uma provável escalação do Santos. Não tem como. A única coisa boa do Santos é que o Santos nunca perdeu para o Vasco do Pacaembu. Doze jogos no Pacaembu. O Santos ganhou nove, empatou três. Então, nunca perdeu para o Vasco. Talvez. Só que tabu tem um dia que acaba terminando. O Santos é o time dos dois, é o time melhor montado, melhor estruturado e que treina. Muito. Existe uma diferença, amigo telespectador, em time que treina e time que o treinador entrega a camisa. E o time do Santos é treina. Por mais que erre, às vezes, pode perder jogos, mas treina. O Sampaoli dá treino para os caras. E agora tem o Vasco, que tem o Poufechou, Poujeto, aquela coisa. Ah, mas você viu o Poufechou? O Poufechou não vai estrear. Não, Poufechou vai comer pastel e Pacaembu. Vai lá, mas não quer Pacaembu. Ele falou que precisa fazer mudança, final de semana, não sei o quê. Mas o Vasco está meio que empolgado. Já vamos ter uma pincelada mais ou menos de um time que o Luxemburgo vai começar a trabalhar a partir da próxima semana. Mas, mesmo assim, acho que o Santos vai ter uma chance. Acho que é 70% mais chance de vitória que o Vasco. Só pela ofensividade do Santos, acho que dá para falar que o Sampaoli vai para cima. Pelo momento do Vasco. Deixa eu dar um abraço para o Murilinho, que é corintiano roxo. Ele falou, pô, você só fala do Palmeiras naquele programa. Eu falei, o que é isso? Eu tenho dois corintianos lá, como é que eu só falo do Palmeiras? Não tem jeito de falar só do Palmeiras. Um abraço para o Kakuri e para a Ana Benta, que estão sempre vendo o nosso programa aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ó, agora nós mostramos estes dias o uniforme número um do Corinthians, não foi? Sim. Agora a gente vai mostrar o número dois do Corinthians. Lançou ontem o número dois do Corinthians. A camisa foi feita para homenagear a maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, que está completando 50 anos. A ideia é de que os torcedores acompanhem o Corinthians onde ele estiver. E agora eu vou poder entrar dentro do campo através das camisas. Olha, é uma camisa preta, rapaz, com o símbolo em branco aí. E aí, o que vocês, dois corintianos aqui, o que vocês acharam desta homenagem? A homenagem é justa, mas é bonita, não é? Dá uma olhada. Pode falar o que eu acho mesmo? Pode falar. Eu acho assim, quando você quer homenagear alguém, domingo você compra um frango recheado de farofa, faz uma comida bem legal, compra um guaranazim, que tem aqui em Birigui que é bom, chama a pessoa e fala, vou te homenagear, manda fazer uma placa e dá a homenagem, né? Acho isso, sim. Por quê? Mas você está falando isso? Você não gostou da homenagem? Cara, não, é que eu não gostei. Eu acho que... A camisa é feia? Não, a camisa é bonita. Mas... Essa coisa da torcida... Você acha que a homenagem não é legal? Não, eu acho legal, mas valorizar demais uma torcida que já deu porrada em jogador, cara. Sei lá, eu sou... Desculpa, torcedor corintiano, porque aqui eu tenho que pedir desculpa. Desculpa, torcedor corintiano. Acho a Gaviões da Fiel fantástica, acho o Corinthians é fantástico, campeão do mundo, né? Mas por que não manter a homenagem ao Senna? É, mas mudam-se, né, as temporadas. Eu acho que o Senna está fazendo 20 e tantos anos da sua morte. Então, pelo jeito, eu entendi que você não gostou. Não gostou. Não gostou. Ele não gostou, cara. E não adianta, você está meio tempo. Você não gostou, não gostou. E você? E você? A gente até concordou aqui na camisa número 1 do Corinthians da Branca, em homenagem ao Ronaldo. A gente achou a homenagem legal pra caramba, mas a camisa feia. Eu achei feia, particularmente o Mário também. Nessa, a gente discordou. Eu achei linda a camisa. Eu achei que a... Eu achei bonita também. A bola careca, os detalhes brancos, ficaram sensacionais, assim. E valorizar a Gaviões, na minha opinião, é claro que tem as situações que a gente não gosta de falar, mas tem que falar envolvendo violência. Mas a Gaviões, se você olhar os históricos, ela não é uma torcida violenta. Ela é uma das mesmas problemas, inclusive no estado de São Paulo. E tem uma simbologia aí, porque ela está completando 50 anos. Eu acho que é muito justa a homenagem pra um time que acompanha... Uma torcida que acompanha o Corinthians é onde ele vai, né? Eu achei muito legal. Na verdade, é assim. Eu tenho essa opinião, mas se a gente parar pra pôr no frigir dos ovos, é a única torcida da história do mundo que foi pro Japão. Que os japoneses ficaram assustados lá na final. É a única torcida do mundo que realmente o time que vai jogar lá na arena do Corinthians assusta com a torcida. Hoje você está muito indeciso. Muito indeciso. Não, eu achei bonita. Não, eu achei bonita, mas tem outras histórias. Eu achei linda. Desculpa. E eu já até falei pro pessoal na redação que essa vai ser mais uma dívida aí que eu vou contrair aí no decorrer da temporada. Que essa eu vou comprar. Rapaz, acho que a do Senna é... A do Senna é linda. É linda. É linda também. Muito bonita. A gente está falando em camisa aqui. Vamos falar dessa camiseta bonita que está na mão do Mário. Está aí. Você vai ver. Nós vamos sortear hoje pras pessoas... Aliás, muito obrigado, viu? Muita gente mandando as fotos para as mães. A gente está homenageando as mães e tal. E domingo é o dia das mães, né? Então é muito legal. Dá um abraço para a sua mãe, Caio. Vai. Um abraço para a minha mãe. Cris, te amo, mãe. Aí, vai, Mário. Para a mamãe. Dona Mário, um beijo para a senhora. A senhora sabe que a senhora merece tudo de bom. Como eu tenho duas mães, dá um abraço para a minha mãe Maria, para a minha mãe Iovira, que já não estão mais comigo, estão com a Nossa Senhora. Isso mesmo. Bom, e vamos para a primeira foto. Bota no telão aí a primeira foto. Nós vamos mostrar aqui da Daiane de Arassatuba a Neymar. Não, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Mamãe do Neymar Júnior de três meses. Se chama Neymar Júnior. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Ah, não. Sensacional. Verdade. Sensacional. Muito 10. Está aí. O moleque já nasceu de bola. 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 Que craque. Já nasceu craque. Nasceu craque. Sensacional. A segunda foto que a gente escolheu. Vamos lá. Chegaram várias. Viu, menino? Chegaram várias. A gente está pegando a cena que a gente achou interessante. Essa é do Rian. Ele mandou essa selfie com a mamãe para participar da promoção. Ele disse que ela é corintiana e todo dia... Aliás, corintiana? É isso, produção? Corintiana. Tá. Todo dia tem corintiana aqui no programa. Brincadeira. E o cara fala que eu não falo do programa. Já chama produção, já. Aí. Que que é isso? E mais uma. Tem mais uma. Cadê? O Ederson. Ederson de Birigui. Ah, que legal. Ele colocou uma peruca, botou um óculos e um chapéu na mamãe. Tudo para conquistar os nossos jurados aqui. Que sacanagem, Ederson. Ele está com a mamãe, a Dona Maria Alê. Um abraço, Dona Maria. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que mandaram e participaram com a gente. E no segundo bloco vai sair o resultado, tá? Você que não teve a sua foto escolhida para ficar entre as três, não fique triste. Continue participando e interagindo com a gente. Vocês não sabem. Eu também não vou falar agora, mas é uma surpresa até para vocês. Nós temos uns brindes aí, uns kits maravilhosos. Vamos começar segunda-feira. Show. Show de bola. Vai ser muito legal para o pessoal de casa. Vamos dar para a galera aí. Tem tempo ainda para a gente ir no intervalo? Eu queria falar um negócio aqui. Que eu vi muita gente que essa semana falando da Champions League, principalmente caindo de porrada no Messi. Mas eu quero lembrar vocês que estão dando porrada que não se classificou. O Brasil, em 2006, tinha um quadrado mágico. Tinha Ronaldo, tinha Adriano, Kaká. E foi vergonhoso o que aconteceu em 2006. Eusébio era o melhor jogador do mundo em 1966. E não foi, não ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou foi a Inglaterra. Então, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês dão porrada em alguns tipos de jogadores que o Cristiano Ronaldo não perdeu vergonhosamente para o Ajax esse ano. Então, cuidado quando vocês criticam e querem comparar um jogador com outro. Os tempos são outros. E o Messi é um alienígena e o Cristiano Ronaldo é um animal. São dois grandes jogadores. Calma aí, rapaziada. É, devagar, porque são dois bons jogadores. Eu queria falar, vocês falaram, eu não estava aqui, eu precisava falar. Falou, Deus abençoe. Pronto, vou sair. Tchau, acabou. Você já falou a sua parte aí, está vendo? Vai ter as viradinhas. Não, vamos para o Devanir, a gente volta já já. Deixa eu dar um abraço para o Devanir e a Maria Conceição, que são de Adamantina. Muito obrigado, estão sempre vindo a gente aqui. Gostam muito do nosso programa. Ó, aqui é rapidinho, a gente está de volta já já. Eu não falei que é rápido, estamos de volta. E agora, para falar de uma equipe que nós gostamos muito, que é o Novo Horizontino. Está se reforçando ainda mais, mesmo com o campeonato em andamento. Acertou a contratação de mais dois reforços. O principal reforço para o meio campo é o Thiago. Meia Thiago Humberto, que é um jogador experiente, tem 33 anos. Ele é daqui de perto, é de Lins. Ele já jogou por América, Mineiro, Ceará, Criciúma, Goiás, Grêmio e Barumeria, Internacional, Novo Hamburgo, Paraná, Vitória e também pelo Linense. E outro reforço é uma figurinha conhecida em Novo Horizonte. É o lateral direito, Cleiton Garcia. Ele defendeu o Tigre no ano passado. E ele tem 24 anos, já passou por América Mineiro. Barra, de Santa Catarina, Brusque, Caxias, Guarani, de Santa Catarina, Ibituba, Mirassol, Rio Preto, Tombense, Atlético, Tubarão. Lembrando que hoje o Novo Horizontino enfrenta o Ercílio Luz, pela segunda rodada da Série D. Se vencer, assume a liderança do grupo. O jogo será às sete e meia da noite. Boa sorte para o Novo Horizontino. E tem um detalhe, viu, meninos? As mulheres não pagam. Homenagem ao Dia das Mães. Muito legal, né? Muito legal. Vai dar, vai dar no Horizontino? Eu acho que sim, né? Acho que o Novo Horizontino se reforça até bem. O Thiago Humberto é um bom jogador, embora a questão física atrapalhe ele, né? Atrapalhou ele durante a carreira. Espero que ele esteja em forma e consiga ajudar o time. E o próprio treinador, o Moisés, ele disse, o Hernandes, que no primeiro resultado no empate, ele ficou um pouco frustrado, que ele esperava a vitória. Ele achou que o time poderia conseguir segurar a vitória. Saiu até na frente, né? Isso, saiu na frente. E aí, para esse jogo, ele espera que seja diferente e buscar o resultado, né? Acho que o Novo Horizontino está caminhando bem aí. Tem que buscar. Até está só no começo do campeonato também, né? É, está só começando. Tem muito chão pela frente. Meninos, e agora a gente vai falar do Neymar. O Neymar agrediu o torcedor após a final da Copa da França, onde eles perderam para o Rennes, dos pênaltis. E o atacante brasileiro foi punido com três jogos de suspensão. A poluição começa a valer, você está vendo a imagem, a poluição começa a valer na próxima segunda-feira. Isso significa que ele pode jogar no sábado agora, né? Ele pode jogar no sábado, vai defender o PSG no sábado, pelo campeonato francês. E o que vocês acham? Que ele deveria ser punido também pelo Tite, não ser convocado? Tem gente falando isso. Acho que não, né? Acho que é muito peso, né? Para cima dele, né? Eu acho que aconteceu uma situação parecida com o Douglas Costa e ele acabou sendo, não diretamente, mas punido na seleção, não sendo convocado, né? Então, eu acho que não tem nada a ver fazer, jogar essa punição para a seleção brasileira, embora eu acredite que o Neymar tenha tido comportamento de moleque, na minha opinião. Acho que não faz sentido ele, que é um ídolo de crianças, de pessoas, ele se comportar desse jeito, ainda mais num momento esportivo. Não foi nenhuma coisa fora do jogo, fora do campo. Ele estava dentro do estádio de futebol. Mas eu acho que jogar isso para a seleção, não. A gente espera que ele tenha repensado a atitude dele e acho que a punição é justa também para que ele não aconteça de novo, né? É, ele vai ficar fora por dois jogos, três jogos. Dois agora, que são os dois últimos, e depois, na abertura do campeonato, na sequência, ele também fica fora. E lá tem um detalhe. Se ele tiver qualquer residência, ele já pega automaticamente mais dois. É bom. É, foi infeliz, né? Foi bem feliz, né? 26 anos, bom de bola. Muito bom. Mas parece que tem alguma nuvem preta em cima da cabeça do Neymar e que precisa ser tirado urgentemente. Ou bate um bumbo, joga uma água com sal, não sei. Mas tem alguma coisa aí no meio que está complicando o Neymar fora de campo. Porque são declarações no vestiário, brigou com o Draxler, está brigando com o Jornal. Teve a briga com o Cavani antes. O Cavani, mas o Cavani é um cara super maduro e... Andando muito nervosinho, né? Tem que jogar mais e deixar de ser nervoso. É, eu acho que ele está jogando muito pouco. Ele tem que sair um pouco das redes sociais e ir para onde é o lugar dele, que é o campo de futebol, e provar lá. Eu acho que ele até está um pouco frustrado por ter escolhido o PSG para ser o dono do time, ter saído de Barcelona com o time que tinha. Não conquistou o que queria, não avançou na Champions League, que é uma ambição do clube dele. Então, apesar dele já ter o título com o Barcelona, eu acho que ele envolve muito essa questão esportiva também de uma escolha errada, na minha visão, esportivamente, que ele teve. E a questão dele... Ele não é o pai, né? É, a família, né? E essa questão extra-campo também, né? Então, um detalhe em tudo isso, né, meninos? Ele tem bons exemplos, né? Messi e tem o Cristiano Ronaldo. Dá uma oradinha para os dois. Para se espelhar. Vê se eles se envolvem nesse tipo de coisa. E até o Mbappé. A verdade? A gente joga com ele. É um jogador já campeão de Copa do Mundo com 19 anos, 20 anos, que é espetacular. Se ele quisesse realmente ter um plano de carreira de verdade, ele teria ficado no Barcelona. Ia ter a vez dele. O plano de carreira dele foi espetacular até o Barcelona. Depois eu acho que ele... Mas isso, na verdade, é a ganância, principalmente do pai, que quer cada vez mais. Eu não sei para que é tanto dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, tem hora que você tem que pensar que o dinheiro não é uma vida. E só para repetir, ele tem 26 anos, ele não é mais menino. É, não é mais menino. 26 anos. É mais garoto. Próxima Copa, ele vai ter 30. Então, não é mais garoto. Não é mais garoto. Dá uma olhadinha para a Carol, que ela quer gerar uma foto de vocês aí para as redes sociais. Opa, aqui do SBT. Dá uma olhadinha. Sorria, hein? Aí, todo mundo sorrindo, né, Carol? Que bom. Deixa eu falar. Nos últimos sete dias, que eu quero contar uma historinha aqui, mas antes quero ouvir vocês. Nos últimos sete dias, nós tivemos três viradas espetaculares. A primeira, do Fluminense em cima do Grêmio. Uma virada excelente, né? Aquele 5x4. Depois, nós tivemos a do Liverpool em cima do Barcelona. O Barcelona estava ganhando de 3x0. Perdeu de 4x3. E a última, esse show do Lucas, o Tottenham, em cima do Ajax. 1x0. Depois, 2x0. E aí, a virada por 3x2 no segundo jogo. E aí, como é que foi? Será que nós vamos ter mais viradas? O futebol está mudando tanto assim? Quer falar, Mara? Eu acho que o futebol, diferentemente do que a gente vê hoje no futebol... Eu até postei isso nas minhas redes sociais. O que se joga aqui, não se joga lá. Tirando algumas coisas. Mas lá, a gente vê que é um futebol vertical, um futebol que busca o gol o tempo todo. E o trabalho mental é um negócio fora de série. As viradas acontecem pelo trabalho mental feito pelos treinadores e pela equipe de psicólogos do time. O próprio capitão, muitas vezes, do time. Exatamente. Então, assim, você pode ver que o número de gols realizados na Europa no final da partida é um negócio surreal. Agora, você sabia que a maior virada, uma das maiores, uma das maiores, foi Santos e Palmeiras? Sabiam? Não sabia. Isso aconteceu no dia 6 de março de 1958, Copa Rio-São Paulo, no Pacaembu. O estádio lotado, lotado o estádio do Pacaembu naquele momento. O Santos fez 1x0, 1x1, 2x1, 2x2. E, no primeiro tempo, o Santos estava ganhando de 5x2. Gols de Pepe. Pepe fez 3, o Pelé fez 1. E o Mazola fez pelo Palmeiras. Um jogaço, um jogaço. Quando eles foram para o vestiário, naquela época, apagavam o bicho. Era assim, na hora, né? Recebia já o dinheirinho ali. Eles foram para o vestiário e o rapaz que pagava falou, ó, já vou deixar o dinheiro tudo pronto. 5x2, falou, tá 5x2. Tá toda a graninha de vocês aqui, tudo certinho. 5x2 para o Santos. Voltou para o segundo tempo. O Palmeiras empatou 5x5. O Palmeiras virou 6x5. Aí o Santos foi para cima, fez 6x6 e virou 7x6. Então foram duas viradas. Duas viradas sensacionais, 13 gols, 13 gols. E eu estou contando tudo isso porque o despecho, ele é meio trágico, mas aconteceu. 5 pessoas morreram de ataque cardíaco que estavam no estádio. Meu Deus. 5 pessoas. 5 pessoas. Imagina o jogo. Olha só a emoção do jogo. Incrível. E um detalhe, esse jogo que só foi transmitido pelo rádio, mas tem alguns gols dele, que tem já no filme do Pelé, com um detalhe especial. O treinador do Palmeiras pediu para a diretoria do Palmeiras pagar o bicho, mesmo o time tendo perdido o jogo. Falou, pô, mas os caras fizeram 6 gols. A diretoria aceitou e pagou. Espetacular. Sensacional. Que história, hein? Maravilhoso. O Hernando, só para finalizar a questão das viradas dessa semana que a gente estava falando, eu acho que as dos times ingleses, elas não foram em vão. Já falando da virada do Fluminense aqui, eu acho que ela aconteceu simplesmente pelo estilo do treinador e não por filosofia de futebol. Exatamente. Se você olhar o futebol inglês nos últimos anos, o futebol inglês está ganhando títulos de base com a seleção inglesa, foi semifinalista da Copa do Mundo do ano passado, é um futebol que olharam para a base. Antes do campeonato inglês, você só comprava jogador de fora, só estrangeiro, só estrangeiro. Tinha alguns ingleses, mas não era muito, muito, não compunha um bom elenco e muitas vezes não conseguia nada. A partir do momento que começaram a investir no futebol de base, a Inglaterra começou a subir futebolisticamente. E a gente está vendo o resultado aí. A resposta está aí. E os torcedores tiveram paciência. 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 Liga dos Campeões, as duas decisões de inglês e Liga da Europa, Chelsea e Arsenal. Diferentemente da gente aqui no Brasil, que a gente não tem paciência para esperar os meninos da base. Verdade. Agora vamos para decidir quem vai ser a mãe que vai ganhar essa bonita cabiseta que nós estamos sorteando aí da Vestiário Company. A primeira é da mãe, que é a mãe, a Daiane, que colocou o nome do filho de Neymar Júnior. Olha o Neymarzinho aí, bonitinho, com a camisa do Santos, está tudo lindo. A segunda quem é? O Rian, que está aí com a mãe dele também, tirou aí uma foto legal e mandou para cá. E depois nós temos o Ederson, que fantasiou a mãe dele e também botou uma peruca, tirou uma foto bem engraçada, muito legal, né? E aí, nós temos que escolher uma. Ah, Neymar Júnior. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Sensacional. Neymar. Eu vou de Neymar também. Neymar também. Meleceu. Ah, então, vamos embora. Já ganhou com os dois votos de você. Sensacional. Mas eu vou ficar com o Ederson, que é o menino que enfeitou. Também foi muito boa. Foi muito boa, que enfeitou toda a mãe aí. Muito legal também. E ele também, eu vou ficar com ele, vou botar nele. Show, boa, boa, boa. Mas vocês, ela ganhou. Qual o nome da moça? Deixa eu pegar aqui com a produção. Daiane. A Daiane. A Daiane, portanto, vai ganhar essa camiseta bonita, né, Mário? Mostra aí essa camiseta bonita para a rapaziada. E vai levar para cá. O Cristiano Ronaldo, assim. Olha só. O Cristiano Ronaldo, camiseta 7. Esse, esse, nós já montamos, eu e o Caio. É o Messi. A gente, você falou o Messi. Outro dia, nós falamos quem era o Neymar, pedindo bênção aí para o Cristiano Ronaldo. Esse aqui é o Messi. Virou todo mundo. Lucas, Lucas Moura. Ficou muito legal. Olha só. Show de bola. Muito bonito. O que vocês acham dessa rodada? Só para a gente ir embora? Pode levantar, que nós já estamos indo embora. Bora. Só para a gente ir embora. Mas antes, eu gostaria da opinião de vocês. Vai ser uma rodada de muitos gols ou de poucos gols, essa rodada do Brasileiro? Pelos jogos, jogos apertados, acho que a gente vai ter muito empate. Eu também acho. Pelos times serem do mesmo nível, acho que vai ter pouco gol. Muita retranca. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa. A gente vai ter time ganhando de quatro aí. Boa. Tomara. Vamos mostrar tudo aqui no segundo. Eu acho que nós vamos ter muitos gols no jogo do Corinthians. Tomara que seja o do Santos, viu, rapaziada? Olha, estamos indo embora. Bom final de semana para vocês. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E quem está chegando é a Bíblia Filizola com SBT e você. Até. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri